Fala galera de Zascope, tudo bem com vocês? Arthur Marques por aqui para mais um Pense Pra Cima e hoje eu queria falar com vocês a respeito da mente de Cristo. Algo que tem chamado muito minha atenção nesses dias é a quantidade de jovens e adolescentes que já sofrem de algum tipo de doença psicossomática como depressão, ansiedade ou síndrome do pânico. E realmente não tem como negar que essa se tornou a doença da nossa geração e isso tem afetado muitas pessoas, inclusive dentro das igrejas. E há algum tempo atrás eu aprendi que a nossa mentalidade modela as nossas emoções e que as nossas emoções vão modelar as nossas atitudes e as nossas atitudes, as nossas ações, elas vão modelar então os nossos hábitos. E isso quer dizer que quem eu sou hoje, o que eu faço hoje, os meus hábitos de hoje eles simplesmente foram formados pela forma que eu pensava há algum tempo atrás. Eu estava lendo o livro de Filipenses no capítulo 2, versículo 5, Paulo diz assim O que eu acho legal nesse texto é que Paulo fala que nós precisamos ter a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo pode ser a chave para sair de todos esses tipos de problemas, de doenças que tem alcançado a nossa geração. Porque se a gente volta lá naquele ciclo que eu falei para vocês, pessoas onde a mente está bagunçada, onde a mente não tem Cristo como centro, geralmente elas vão ter emoções frágeis. E o que é uma emoção frágil? Emoção frágil é aquela pessoa que se ofende com tudo, é aquele tipo de pessoa que ninguém pode brincar porque a brincadeira se torna uma verdade, é aquele tipo de pessoa que ninguém pode dar uma opinião sobre ela. Porque determinada opinião, se for um feedback um pouco negativo, ela já toma aquilo como verdade para ela, como se ela não servisse mais para nada. Aquilo ofende o coração da pessoa. E esse tipo de pessoa que tem emoções frágeis, pessoas que se ofendem facilmente, tendem a ter mais fácil também crises de inferioridade. E quando passamos por essas crises de inferioridade, nós nos colocamos num lugar que não é nosso. Não servimos para nada, não valemos de nada, ninguém conta com a gente, não podemos fazer nada. Somos sempre os piores, sempre estamos nos comparando com as pessoas. Cara, isso é terrível. Por muito tempo na minha vida eu passei por crises de inferioridade muito fortes. Para quem não sabe, eu sou irmão da Val. E junto com os meus primos, o Tiago, que também gravou alguns vídeos para cá, e a Vanessa, irmã do Ti, nós fomos criados praticamente juntos. Só tinha uma diferença. Os três sempre foram muito bem na escola. Os três tiravam as melhores notas, eles estudavam no melhor colégio, ganhando bolsa, porque eram bons alunos. E eu não, eu não tinha esse mesmo empenho, eu não tinha essa mesma determinação de estudar como eles. E o que começou a acontecer? Eu nunca tirava as melhores notas, eu não estudava nas melhores escolas, e isso começou então a criar uma mentira dentro de mim. Eu comecei a me sentir inferior. Porque se eles eram tão bons, por que eu não era? Ou seja, eu era menos do que eles. E nós devemos tomar um cuidado, porque esse tipo de pensamento que eu tinha, a meu respeito, achando que eu não era tão bom como eles, que eu não tirava as notas como eles, que eu não teria um futuro como o deles. Essas minhas emoções, essas mentiras que vinham sobre mim, e eu aceitava e guardava como verdade, começaram então a se tornar atitudes. Atitudes de que eu não estudava. Por que eu estudasse, eu nunca ia ter uma nota como a deles? Por que estudasse, eu não ia ter um futuro como o deles? Para que estudasse, eu não seria como eles? Ou seja, essa mentira tomou conta de quem eu era, e começou a modelar então a minha forma de agir. E o pior de tudo, é que quando a gente chega nessa situação, de ter atitudes formadas por mentiras, a gente acaba ficando sem esperança. Então qual seria a minha esperança? De ter uma profissão boa, ou uma faculdade legal, um diploma na parede, mostrar isso para os meus pais? Cara, isso não acontecia dentro de mim. Eu fiquei sem esperança, eu não sabia o que fazer da minha vida. E é justamente essa a sequência. Pessoas com mentalidade, aonde Cristo não está firmado, tendem a ser pessoas com emoções fracas. Pessoas com emoções fracas podem ser facilmente atingidas. Elas se tornam alvos de ofensas. As ofensas se tornam verdades. Modelam então as suas atitudes. E as suas atitudes vão modelar os seus hábitos, vão modelar a sua vida. Cara, pessoas assim como eu estava passando, tendem a não ter mais esperança. E o fim de tudo isso são essas doenças. São pessoas que já não acham que servem para nada, são pessoas que acham que não vão conseguir sair das situações que elas estão vivendo. Elas não acreditam nelas mesmas. Elas não acreditam que Deus acredita nelas. E eu tenho certeza que Paulo escreveu, para a gente ter a mente de Cristo, para que a gente não fique sujeito desse ciclo tão cruel na nossa vida. Repare o que Paulo diz no ciclo de Jesus. É absurdo isso. Porque a mente de Cristo faz a gente ter as emoções de Cristo. E qual eram as emoções de Cristo? Mas fez-se sem reputação. Cara, Cristo não se ofendia. Cristo escolheu não se ofender. E o que gerou isso? Gerou ele a se humilhar. Deixa eu falar uma coisa para você. Como é que você humilha alguém que já se humilhou? Como você consegue humilhar uma pessoa que já está totalmente humilhada? Cara, expiram no rosto de Jesus, rasgaram suas roupas, bateram, espancaram, xingaram, fizeram de tudo com Jesus. Sabe o que ele fez? Nada. Ele simplesmente perdoou. Porque ele não se ofendia, cara. As emoções de Cristo estavam baseadas em sua mente. Ele escolheu se humilhar. E quem escolhe se humilhar, não dá o direito das suas emoções ficar na mão de ninguém. E então, a sequência é muito legal, porque fala que essas emoções de Cristo modelaram suas atitudes. E qual foi a atitude de Cristo? A atitude dele foi ser obediente. A mentalidade de Cristo causou nele as suas emoções, e as suas emoções capacitaram que a sua atitude fosse obedecer. A atitude de Cristo foi obedecer o propósito pelo qual ele viveu. Ele sabia que nele estava a esperança de toda a humanidade. E que se ele obedecesse ao Pai, e se entregasse por nós, a humanidade então poderia ter de novo acesso a Deus. Esse foi o propósito pelo qual ele veio, nos regenerar. E cara, uma pessoa que tem a mente de Cristo, as emoções de Cristo, vai ter a atitude de Cristo. Ela vai descobrir um propósito pelo qual viver. e ela vai obedecer esse propósito do Pai na vida dela. Está na hora da gente ter a mente de Cristo, buscar a mente de Cristo. Para que as nossas emoções não estejam entregues na mão de ninguém. Para que um comentário, um feedback, ou qualquer coisa do tipo, uma brincadeira, ou até mesmo um bullying, uma agressão, não nos ofenda. Porque assim como Cristo viveu, as emoções de Cristo foram as nossas têm que ser. E aí já não importa mais o que o povo fala, ou deixa de falar, o que você mesmo pensa a seu respeito, nem isso já importa. Porque o que importa é o que ele pensa sobre você. O que importa é qual o propósito que ele tem para você. A sua esperança vai estar nele. E talvez você está se perguntando, beleza Arthur, eu entendi, eu entendi o ciclo, mas como eu tenho a mente de Cristo? E Paulo, um pouco mais para frente, no capítulo 4, ele vai falar como ter a mente de Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, e tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso, pensai. O que Paulo escreveu, nada mais é a forma como Cristo pensava sobre as coisas. Ele pensava em tudo que era verdadeiro, ele pensava em tudo que era puro, tudo que é amável, tudo que tinha boa fama, se tinha alguma virtude, ou se tinha algum louvor, ele estava pensando nisso. Essa é a chave, para a gente buscar a mente de Cristo, para ter as emoções de Cristo, para ter as atitudes de Cristo, e para não ter mais uma vida sem esperança. Então é isso galera, eu espero que esse vídeo abençoe sua vida. Cara, eu não falei aqui alguma teoria, eu falei aquilo que me ajudou a mudar. Eu compartilhei com vocês, que eu era uma pessoa que sofria de crise de inferioridade, eu achava que nada ia dar certo. E essa mentalidade, esse entendimento, mudou minha vida, cara. E é exatamente isso que eu espero para você, eu espero que você encontre com ele, guarde suas emoções nele, para que você tenha a sua esperança firmada nele. Eu vou pedir aqui para você compartilhar, aquilo que você achou do vídeo, se você quer compartilhar com as pessoas, aquilo que você tem passado, se você tem sofrido, cara, compartilha aqui, eu tenho certeza que pessoas vão poder te ajudar nos comentários. É importante você saber que você não está sozinho, se você está passando por uma situação dessa. E busque, busque ter os pensamentos de Cristo, que eu tenho certeza que sua vida vai ser transformada. Não esquece também de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, para você ficar por dentro de todos os vídeos que saem. E compartilha com seus amigos, com a sua família, com todo mundo, compartilha com pessoas que estão passando por situações difíceis. Eu tenho a certeza que Jesus pode mudar a vida de todo mundo, então vamos compartilhar a palavra dele. Deus abençoe você, e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Tchau.